Partiu! Mais um videozinho aqui de Skyrim. Estamos em Solvingard. Solvingard. Descubra como derrotar Alduin. Alduin já tá aqui. Cara, olha esse céu, velho. Cê é louco, olha isso. Mano, esse céu de Skyrim é bonito demais, né, mano? Cê é louco. E eu notei um negócio aqui. Virou de novo, cara. A de estátua vira, mano. Olha isso, quer ver? Elas estão viradas pra cá, né? Todas estão viradas pra mim. Olha lá, girou, velho. As da ponta girou. Ah não, essas aqui que tem que girar. Olha lá, aquela ali girou, velho. Ah não. Eu sei que ela gira, mano. Deixa eu só. Olha lá, não parece, mas ela tá girando aos poucos. Essa daqui, ó. Vou virar de novo. Fica um tempinho, finge que eu tô distraído. Tô olhando pro chão. Olha lá, moleque. Virou, velho. Tô falando, mano. Tá estranho demais isso aqui. Essa estátua é muito bizarra, velho. Todas viram, velho. Que doideira, velho. Olha aquilo. Que doideira. Eu queria ver ela virando. Eu queria ver ela girando. Não dá, né? Não vai dar pra fazer isso. Eu nem quero também. Bora lá, velho. Eu vou usar aqui, que eu tô vendo que tem um nevoeiro ali. Vou usar um limpar céus aqui. Limpar céus. F5. Simbora. Dracoar na área, queridão. Serana não vai vir, não, né? Você não pode esperar nesse local. Serana não vai botar aqui, não. Não pode entrar, né? Parece que vai vir. Ah, graças a Deus. Serana não tá aqui. Que beleza. E o Sub-Gloak? Voltar, traveler. Terror me espera. Terror me espera. Ele morreu por uma flechada. Ele morreu por uma flechada. E o Sub-Gloak? Ele morreu por uma flechada. Mas, desculpado, foi esperança por uma flechada de misto. Eu tenho perdido o caminho. Corre. Antes de eu fazer isso. Eu vou tentar manter o seu propósito esperado. Rápido, antes de que este fogo encompanhado, uma vez mais desculpa... Tá, vambora. Ali! Ela tá aqui sem vergonha. Caraca, não pegou, velho. Tem como dar o grito aqui? É isso. Não pegou. Caraca, olha esse nevoeiro, rapaz. Ulfric e Codilec. Juntos. Olha o Codilec aqui, moleque. Ficou salvo, cara. Quando eu dormi da morte, minha dor foi levantada. Há o Hall do meu coração. Mas agora eu venho. Nós estamos perdidos. Aldo e Hunsman, nós nos procuramos. O que é isso? O que é isso? Caraca. Os caras estão todos com medo de Aldo e Hunsman, rapaz. Nem parece que ele me reconheceu, velho. Parece que tá tudo perdido. Que isso? Vou embora daqui, mano. Aleluia! Que isso? Não tem que falar de poder aqui, né? Não tem que falar de poder aqui, né? Não tem que falar de poder aqui, né? Eita, Imperial aqui, ó. Você sabe o caminho? Eu estou quase perdido. O que te traz, Wayfar? Masidingu aqui em Sovngar, この ano. E um hern adeus a dame para a morta. Et linda errada, A trinta. Não foi que ninguém enfrenta ao Cor existe, Desde que ele sete sua camada na sua banca aqui, Sovngar, no Orser. Mas de arroar toda uma ultima doença. Talvez deconselhasse seu desculpe por Sauron. Não é você, como você geralmente ouve passando. Mas, vivendo, você deseja a terra dos mortos. Por que direito você solicita a entrada? O que? Por direito de glória? Eu lidero os guerreiros? Nada louco! Por direito de inteligência, eu sou... mas tá aí fora, mano! Passa vergonha! Por direito de nascimento, eu sou trombone. Melhor, né? Nossa, ele já enfrentou um igual eu. Pera aí... Isso aqui tem que ser uma briga de machado com machado, cara. Só vamos recarregar aqui, né? Sério? Não tem vergonha não, cara. Regulou, foi. Cara, pera aí... Meio grande, hein, cara? Rapaz... Tá porra... Será que o Guerreiro de Ébano vai tá aqui, mano? Será? Cara, o Guerreiro de Ébano falou que... Era pra matar ele, eu matei ele. Será que ele vai tá aqui? Pelo que aquele cara deu grande o suficiente pra ser o Guerreiro de Ébano, né? Mas não é ele. O Guerreiro de Ébano era... Ele era moreno, mano, ele era outra raça. Nossa, travadeira do caralho, rapaz. Tô carregando nessas coisas aqui. Ele tá vindo agora, tá vindo agora? Tô carregando, tá vindo agora? Tô carregando, viu? Ele tá vindo agora. Ele tá vindo agora. Esse é o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tem o grande barco, tá vindo agora, gente? Ah, aqui aqueles caras que baniu A gente se envolve para escutar o Wyrm, onde ele está Passem, comradeiros, deixe-nos consul Preparar antes da batalha se juntou Aldoan é mais que uma espécie A sua espécie é sua espécie e o espécie Mas com quatro vozes juntas, nosso valor combinado Nós podemos arrastar a mista e trazer ele para a batalha O Feldeir fala a sabedoria O mundo é um covarde e medo de você, Dravenport Nós devemos levar sua mista, gritando juntos E então despegar nossos pedidos em desesperado Com a nossa espécie escrava Para a batalha, meus amigos, o fio é o seu Tem aqui, matador de dragões Ajude os heróis de sua vingarde a dissipar a névoa de aduim Acabou o cast Sério? Não, vamos segurar um pouco aqui que eu vou apascolhar a coisa agora Erleddin Caramba Não, não é aquele cara que dura muitos não Parece, esse cara aqui eu deveria conhecer, Nicolas Comida, olha isso aqui de ouro velho Vinho Ah, vou levar um vinho para casa não posso né Vinho de sua vingarde cara Quanta coisa de ouro, queria levar tudo Não pode Não consigo Nicolas, eu acho que ele... Vocês esperam aí que eu tenho que vasculhar com os heróis de sua vingarde Vocês esperam aí que eu tenho que vasculhar com os heróis de sua vingarde Vocês esperam aí que eu tenho que vasculhar com os heróis de sua vingarde Eu quero ver se encontra alguém aqui Cadê o Guerreiro de Ebon? Eu não matei ele Eu devia estar aqui Cadê o Guerreiro de Ebon? Um horror, quem é esse? O poder de sua vingarde, protege esse hall Mas o armário é o fio Brought by Alduin As vezes pode ter o nome desse cara em algum livro e eu não conheço É, parece que estava o Zaren, esse cara em algum livro e eu não conheço É, parece que estava o Zaren, esse cara em algum livro e eu não conheço É, parece que estava o Zaren, esse cara em algum livro e eu não conheço Esse daqui Cozinha a roupa Take your ease Let troubles fade Do not fail, Kodlak He's earned his place here Olaf Olaf e o Caolho Olaf e o Caolho Shaws high seat stands empty His mean is too bright for portion of ice Dragonborn Have you come to cleanse Sarbengard That long last Of Alduin's foul mist? O que tem pra cá? Tem nada Tá, não tem mais o que está vasculhando aqui então não é? O Guerreiro de Ebon não está aqui Cabeça de boi assado Peguei É meu agora É meu agora Ha